Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre provisionalização e perfil de emergência. Como eu já falei anteriormente, após a transferência dos implantes, nós vamos selecionar os componentes protéticos. Mas antes me permita uma observação. Vejam a qualidade do tecido ao redor desse implante. O que nos permite isso é a plataforma reduzida, a posição de crista óssea e um excelente selamento biológico. Isso nós só conseguimos com os implantes conimóteses. Por isso que eu sou fã há muitos anos. Mas vamos ao nosso posicionamento do componente protético. Como vocês já devem ter visto, eu sou fã dos pilares SMATS, porque eles permitem uma prótese cimentada e uma prótese parafusada. Após o posicionamento do componente protético, nós vamos dar o torque de instalação. E vamos provar o nosso provisório oco. Vamos posicioná-lo, pedir para o paciente ocluir e verificarmos se essa isquemia desaparece no período de 5 minutos. Se isso ocorrer, significa que a resposta biológica será favorável. Se não ocorrer, devemos desgastar e diminuir o perfil nessa região. Após isso feito, nós vamos capturar ou posicionar as ranhuras. Como? Através da técnica de nylon, posicionando dentro do nosso provisório. Neste momento, uma dica clínica bem legal é trabalharmos com uma água aquecida, temperatura em torno de 40 graus. Pois essa reação é exotérmica e umedecer a resina na fase fluida ajuda a plastificá-la, indexando melhor as ranhuras, permitindo que nós posicionemos o nosso análogo e tenhamos estabilidade. Com isso feito, vamos preencher a margem que sobrou do pilar protético até a borda, essa região, com uma resina acrílica. E num segundo passo, vamos utilizar uma resina foto. Mas lembrando de antes, aplicar um adesivo para gerar estabilidade entre a resina acrílica e a resina foto, tendo como perfil de emergência, dessa maneira. Verifiquem que dentro do nosso provisório, conseguimos reproduzir as quatro ranhuras. Elas vão garantir estabilidade do nosso provisório, que deve ficar posicionado no tempo de reparação deste tecido, lembrando das distâncias do ponto de contato à crista óssea. Busquem, eu já falei isso em postos anteriores. Verifiquem que, indexado com o perfil de emergência em resina, devemos agora selar o acesso daquele orifício para a prótese parafusada, dentro do pilar SMART. Feito isso, partimos para a cimentação, em um análogo, para evitarmos que o excesso de cimento fique naquela região, evitando assim a perimplantite. Posso abordar isso em discussões futuras. Me avisem se vocês quiserem algum outro tópico. Feito isso, vamos partir para o ajuste oclusal. E esse é o resultado clínico que nós temos. E como vocês já sabem, agora é só deixar a natureza agir. Mas antes, me permitam mostrar uma imagem linda. Verifiquem como conseguimos observar o excelente assentamento da resíva Flow na plataforma protética. Essa foi a dica de hoje. Um forte abraço.